A Marli até que percebeu a queda no preço da carne, mas admite que a redução poderia ser maior. Deu uma caída, mas foi muito insignificante, né? Ainda tem que cair mais, porque senão a gente não dá conta de comer carne, não. E ela tem razão. Para o consumidor, o preço do quilo da carne de segunda caiu em média apenas R$ 2,00. No caso da carne de primeira, R$ 4,00. Queda que ainda é consequência do embargo chinês à carne brasileira. Quando ela parou de comprar devido a esse caso de vaca louca que nós tivemos aqui em Minas Gerais e Mato Grosso, aí que houve embargo de propriamente dito, daí pra frente não saiu mais nada pra lá. Então, consequentemente, esse impacto foi muito grande para toda a cadeia produtiva da carne bovina. A rouba do boi chegou a custar R$ 310,00. Baixou pra cerca de R$ 250,00 e tem se mantido estável nas últimas semanas. O problema é que o consumo de carne aumenta no fim do ano e isso influencia diretamente no preço do produto. Quanto ao consumidor, eu acredito que não foi repassado tudo ainda, porque não baixou muito ainda lá na ponta. Eu acho que esse reflexo pode melhorar. O que pode atrapalhar? Nós estamos indo pro fim do ano, a tendência do consumo é aumentar devido às festividades, então isso aí pode atrapalhar um pouco esse ponto de equilíbrio. Neste açougue de Goiânia, o último pedido já veio com um pequeno reajuste. Vem com reajuste de R$ 0,50 no quilo da carne. Isso aí reflete R$ 7,50 na rouba, né? Ou seja, o preço da carne ainda deve continuar alto. E é por isso que a dona Marli tem variado mais na hora de comprar a proteína. Geralmente eu compro já o porco inteiro, tipo assim, porque sai mais em conta, né? Frango. Frango, consumo de frango também aumentou muito, né?